Você continua acompanhando a programação do desfile de 7 de setembro Onde todas as escolas de Guararema e entidade de nosso município Neste momento se encontra aqui na Praça Domingos Cabral Com a presença de autoridades, poder executivo, legislativo, judiciário Bandas de fanfarras Nesta brilhante apresentação É o site Guararema 24 horas, cobrindo toda a programação pra você E nós levando em primeira mão